É o Diogo Jota. É o Diogo Jota. Ele é Marco. Mano. DJ. Não é? Não é? Cancelo, cancelo. Não é, não é do City, não é do City. Ah, não é do City. Espera, espera. What? Boas malta. Agora vamos jogar um jogo chamado Puto. Em que consiste em adivinharmos o jogador. E depois aquilo vai dizer se acertarmos no clube, na nacionalidade, na liga, na posição. Vamos ter 5 rondas. E o objetivo é adivinharmos com menor tentativa específica. Eu meti a Ronaldo. Bora, bora. O Premier é sempre um bocado difícil. É. É Premier. Premier e português. Deve ser Diogo Jota. Não, 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 não. Oh, Marco. Está atento. Calma. O Diogo Jota tem a carta de quê? Ponto a vossa? Ah. Ah. Eu ia para Ruban Neves. Também pode ser o Ruban Dias. Ah, vai Ruban Neves. Vai Ruban Neves. Não. Olha, não é do Wolves. E não é do United. Só pode ser do Liverpool. Ou é Cancel Jota. Ou Ruban Dias. Ou André Gomes. Mas devido que seja André Gomes. André Gomes? Não, não é médio. O André Gomes. Não é médio. Ah, não é médio. Pois, pois. Não é médio. Ah, então vai lá. Mete Ruban Dias, se calhar. É Diogo Jota. É o Diogo Jota. E ele é Márc. Mano, DJ. Não é? Não é? Não é? Cancelo. Não é, não é do City. Não é do City. Ah, não é do City. Pois não. Espera, espera. What? Já sei. Ricardo Pereira. Olha, já. Olha. Mas vamos com o quê? Agora não deve ser da Premier. Mete o Messi, se calhar. Só para ele. O de vermelho. Argentino. Ok, argentino. Pá, que se díbala. Pá, que se díbala. Pá, que se díbala. Pá, que se díbala. Querem díbala. É, tem uma liga italiana. Não é extremo. É o Adwer. Agora já nem joga. Ó pé. É da liga espanhola. Argentino. Pá, para o Gomes. Ah, isso é útil. É. É a Gomes. É isso. Tá com 5, agora tá com 4. Tá melhor, tá melhor. Calma. Pá, o primeiro é tipo... É muito difícil. A primeira? É a outra. É a outra. É o Salah. Não, é a Met Salah. Não, é a Met Salah. E agora era. Aí, olha a pena. Não é da Premier. Mbappé. Mbappé, já. Tem de ser francês. Aí, eu gasto a fogo. Duas a completar. Mas calma. Já escolhimos duas ligas. Só pode ser a espanhola e a italiana. Tem todas as ligas. Tem que ser um defesa agora. Tipo... Kielin, ou uma coisa assim. Eu ia virar um militão. Militão, não. Ok, mete o Bonucci. Mete o Bonucci agora. Mete o Bonucci. Ok. É a Liga Espanhol. Não é CB. Pá... Tony Cross. Olha. Boa liga. Boa liga. Boa liga. E é o Mão. E não é da Liga Espanhol. Também tem Liga Alemã. Mano. Eiii. Não é médio. É o Neuer. É o Neuer. É o Neuer. Pode ser Neuer. Não é sem. Ui. É do Bayern. É o Muller. É o Sané. 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 Sané é o Kimmich, se calhar. Não. Sané é o quê? Sané é o LW. 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 Não é RW. Mete o Muller. É. É o Muller, é. Oh, oh, oh. Pk6. Eiii. Ia saí, mano. Falhámos bem. Bezimar. Estou ligado. Iiii. Já vai. Ok. Ok. Acho que vai ser a Premier League, sinceramente. Brigade. Siga. Bora, mete o Kane. Kanezinho. ST não é... ST. É isto? Lewanowski. É. Tem ar de... Mais um Red. Mete, mete. Mete. Sei. Olha. Olha, dá bundas. Haaland. Haaland ZF. É. Uuuui. Calma, malta. Vamos... Vamos ser inteligente. André Silva? André Silva. Tem. E tem. A verdade é que nós íamos começar sempre com o Ronaldo. Acho que era uma boa estratégia. Mete o Ronaldo. Olha, Premier. Tiga. Não é ponta-lança. Não é português. Não é direito. Podem. Estão? Estão? Ou não? Sim. Vai para o Zandria. Ou o Walker. Ou o Walker também. É uma questão... Agora é um... É o Walker. 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 Conseguimos 24 pontos em 5 tentativas. Vamos tentar bater este recorde numa próxima. E também desafio os outros atletas da Autologia. Muito obrigado e... Tchau. Tchau.